Olha, esse emaranhado de fios de energia e de telecomunicação nas ruas de Goiânia é muito feio e perigoso. Aqui e acolá tem um acidente. No começo de hoje, né? É. Ontem à noite, um comerciante passou por um susto muito grande na região norte da cidade. Um novelo de cabos enroscou na moto dele. O Sérgio ainda avalia os estragos na motocicleta. Na quinta-noite, um bolo de fios engarranchou na relação ou a coroa da moto dele. Estava indo embora para casa, passando ali no setor Santa Genoveva, um escuro danado. Passei em cima de um fio sem ver, entrou na minha moto, estragou um monte de coisa na minha moto lá. A Laudilaine, mulher do Sérgio, vinha logo atrás de carro e pensou num acidente grave. Eu escutei um barulho muito forte. Como tinha também outro carro, eu pensei que esse outro carro tinha passado em cima de alguma coisa. Até quando ele parou, eu imaginei que o carro tivesse esbarrado nele, alguma coisa assim. Então, quando nós dois paramos, que a gente foi ver o que tinha acontecido, tinha muito fio, cabo de aço mesmo. Em qualquer lugar de Goiânia, em qualquer rua, como aqui na rua da Divisa, na região noroeste de Goiânia, tem fios pendurados, tem fios já caídos. Aqui tem um pendurado. Aqui tem dois. A gente vai chegar no poste ali e a gente vai ver que tem fio já caído do poste lá, nesse emaranhado lá em cima, olha lá lá. Fio no chão. E se a gente olhar pra frente ali, tem mais fios, mais cabos, prestes a cair. Aqui é o fio arada solto pra tudo quanto é lado, né? E a gente fica à mercê disso aí das empresas que não regulariza, não faz o serviço direto. E a gente fica aí, o motoqueiro sofre nessa situação. Os postes da cidade tem milhares de quilômetros de fios embolados ou pendurados. É um emaranhado difícil até de compreender. Parece teia de aranha. A maior parte é de eletricidade e telefonia. Quando cai um cabo, é difícil saber se é de energia ou não. E mesmo os de telefone podem até degolar uma pessoa, principalmente que esteja de moto ou bicicleta. A gente vê na cidade toda, seja no bairro popular, seja em bairro nobre, a gente vê fio emaranhado nos postes, a gente vê fio no chão. Agora tá chegando a época de pipa. A gente vai ver muita linha embaraçando nesses fios, correndo risco de criança ser eletrocutada, motoqueiro cair. Então, assim, e a gente não vê nada no sentido de resolver esse problema. É preocupante, né? Os fios despencam e ninguém recolhe. Aqui no bairro Solarville, o cabo está há tanto tempo no chão que foi coberto por um formigueiro. Na avenida Castelo Branco, no bairro rodoviário, a fiozeira ameaça o ponto de ônibus. No setor São Francisco, passarinhos aproveitaram o rolo de fios para fazer um ninho. Talvez a única parte positiva dessa vergonha goianiense.